Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, vi Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor, me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor, me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto em um espelho Já estão lindas em rosas E quando chega o sexto Todo mundo já sabe Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos com o meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Você veio com o primeiro que eu Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sair Queria agradecer a Deus em primeiro lugar Que me deu esse presente maravilhoso Que é a minha família Que tá crescendo Meu filho que acabou de nascer Agradecer a meu esposo Que ter gerado meu filho Nesses nove meses Ela queria tanto que fosse normal Mas por providência de Deus Feio cesariana E graças a Deus Tá aqui agora no meu braço Olha que coisa mais linda O melhor presente dos pais Que eu já tive Que eu vou ter com certeza Vou levar com a parte do meu filho E agradecer também Todas as pessoas Que tiveram carinho Que acompanham a Miriam Desde quando estourou a bolsa A nossa tomara igreja Nossa amiga Pauliana A doula Luana A Giovana Aos meus pais Aos pais de Miriam Todas as pessoas Que se preocuparam com a gente E saúde e paz Para a nossa família E todas as pessoas Que oram E que estão torcendo por nós Deus abençoe Beijo A gente chegou Ei gente Eu estou aqui Agradecendo a Deus Pelo meu marinho Que nasceu agora E foi um presentão Para mim E eu sempre sonhei Ter um irmãozinho Agora bem Meu cuticultizinho Eu amo muito ele Gente Obrigada por cada um Que Conseguiu Ajudar a gente Obrigada Se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Não precisa te ver Não quer falar não? Quero falar Eu quero falar Oh betitio Oh cuticulti de mamãe É o cuticulti de mamãe Jesus O momento agora é de gratidão mesmo E Deus tem sido muito generoso conosco Com nossa família E ver esse serzinho assim no colo É ter a certeza de que o amor existe A família existe E tudo que eu sonhei A gente pôde quase realizar Já que eu passei por todos os procedimentos A bolsa estourar Ter a Luana aqui comigo A Dola Com as atividades Pude desfrutar desse momento com meu esposo E ter o auxílio do doutor Alain Na hora de doutor parto E ele me dizer que infelizmente Por eu ter tido uma outra cirurgia Da Giovanna Que eu tive a cesárea E não seria possível induzir o parto Mas que eu passei por todos os procedimentos Dei pra Aquiles Nesse momento O hormônio necessário Que era a minha preocupação E ele veio Muita saúde Cheio de energia Amamentando super bem Fazendo tudo certinho É um menino assim Um presente É um anjinho Dorme muito bem E a gente tá aqui Desfrutando essa delícia Seja cheirinho Seja sorriso Seja chorinho Então nós estamos assim Muito agradecidos É Deus mesmo Foram muitos anjos Que ele colocou em nossas vidas Durante a gestação Durante o parto Pós-parto Né? Teve a Mariana também Com a amamentação São muitas pessoas Sempre por perto Nossos pais Sogros Todo mundo Assim Os amigos Né? Pauli também Muita gente por perto Madrinhas Padrinhas Então assim É agradecer Tô vivendo Estou em êxtase Vivendo um momento muito mágico Dois filhinhos agora E gratidão Essa é a palavra É tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Um século choro E fica aqui comigo Que a terrazinha tristinha Eu já sei Que eu amo você